Aqui na TVUC, o Mensagem a Cavalo de hoje vai falar sobre a altura da embocadura na boca. Então o bandoleiro aqui tá com um bridão e eu deixei esse bridão muito baixo na boca de propósito, tá vendo? Tá vendo que ele tá lá no meião da língua dele, no meio da boca, tá? Então, aqui é um exemplo de um bridão muito baixo, você fica sem controle. Agora eu vou subir aqui, eu vou inverter, vou fazer o inverso, né? Eu vou ter que passar na frente da câmera aqui, ó, aí, e vou deixar ele muito alto agora, ó. Tá vendo? Na comissura, totalmente esticado, né? Assim, você tá colocando pressão sem alívio, seu cavalo vai buscando saída, vai ficando incomodado e não vai chegando em lugar nenhum. E agora, então, vou colocar na altura ideal. Que é o seguinte, aí, uma altura onde o bridão encoste na comissura lateral aqui, formando uma, duas ou nenhuma ruga. Eu, por exemplo, nos meus pontos, gosto de nenhuma ruga no canto da boca. Deixa eu arrumar aqui, aí. Gosto de nenhuma ruga. Alguns cavaleiros gostam de uma ruga ou duas ruguinhas. O que é a ruga? Conforme a altura vai vindo aqui, vai formando a ruga aqui no canto da boca. Então, a gente gosta de um bridão mais baixo na boca, sem formar a ruga. Ele tá até um pouco alto ainda. Aí, mas a nossa montada também é uma montada de uma mão bem leve, assim vai. O fato é que ele não pode estar muito solto e ele não pode estar puxado demais. Essa é a dica, tá? Muito solto, o cavalo passa a língua, controle zero. Muito puxado, o cavalo começa a buscar, a querer buscar saída pra aquilo, pra aquele desespero. E não chega em lugar nenhum, a não ser machucar, canto de boca e assim vai. Beleza? Se você gostou, curte, compartilha. Manda pros seus amigos. Convida todo mundo pra se inscrever no nosso canal, lá no YouTube. TV UC, ou Universidade do Cavalo. A gente sobe vídeo toda semana e compartilha conhecimento com você. Beleza? Um abraço. Beleza? 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 Obrigado.